Hoje em dia, todos nós conhecemos bem o nosso nome. FORAVE. 25 anos de saber e fazer. Situada em Lousado, no centro dos grandes parques industriais da Carvalhosa, do Sam e de Mienges, que incluem empresas de referência do Conselho de Vila Nova de Famalicão, a FORAVE, desde a sua fundação em 1990, foi criada com o objetivo principal de preparar profissionais jovens e adultos para responder às exigências do tecido empresarial. Com um dinamismo muito próprio, a FORAVE identifica-se com a região em que se insere e mantém uma forte relação com parceiros estratégicos, o que tem contribuído para uma perfeita articulação da formação às necessidades das empresas e para a integração dos diplomados no mercado de trabalho. A sustentabilidade e o sucesso da FORAVE deve-se à pertinência e atualidade dos seus objetivos, a um conjunto de parcerias estabelecidas com a autarquia, com as estruturas empresariais e as instituições locais. A proximidade que existe entre a FORAVE e os seus parceiros é a potenciadora do estabelecimento de relações sólidas e duradouras. Promove a partilha de sinergias, a agregação de novas ideias e a multiplicação de respostas para os desafios. Os fortes valores de ética moral, social e profissional e a política de qualidade norteiam a ação educativa da FORAVE e conferem-lhe reconhecimento público e elevada responsabilidade. O caminho percorrido ao longo de 25 anos foi sustentado por um projeto educativo visionário, sólido e participado por toda a comunidade educativa e pelos associados da FORAVE. Reconhecida pela formação nas áreas de eletrónica e automação, manutenção industrial, gestão da produção, transformação de polímeros e processamento e controle de qualidade e alimentar, a FORAVE tem sido responsável pela qualificação profissional de um elevado número de colaboradores das empresas da região. Nas instalações da escola, que se estendem por três edifícios distintos, desenrolam-se as aulas da componente tecnológica dos cursos em laboratórios modernos, dotados com a mais recente tecnologia, onde se simulam as diferentes práticas laborais e se desenvolvem projetos e protótipos no âmbito das provas de aptidão profissional. A formação em contexto de trabalho é realizada nas empresas da região ou no estrangeiro, no âmbito dos programas europeus Erasmus+, e permite o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para os profissionais. O sucesso dos alunos da FORAVE reflete a sua formação integral, numa perspectiva eclética do ser e no desenvolvimento de saberes e de competências profissionais e transversais. Hoje a FORAVE é uma escola intergeracional, dinâmica, prática, comprometida com o plano local de desenvolvimento e sustentabilidade de uma sociedade e de uma economia focada na criação de valor. É a imagem de confiança, partilha, compromisso, caminhada e sucesso conjunto, construído ao longo de 25 anos, que queremos partilhar com todos. A FORAVE sabe fazer e as empresas sabem. A nossa marca.